Olá, aqui em Davos, no Fórum Econômico Mundial, ao lado do ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro. Combinamos aqui uma reunião com os governadores, os governadores do Brasil, para tratar especificamente dos assuntos de segurança. Uma decisão apresentada como proposta pelo ministro para ser compartilhado o novo programa de segurança nacional com os governadores do Estado. O que pretendemos fazer, se possível, no limite até o dia 10 de fevereiro? Isso, existe um projeto anticrime pronto, que eu já anunciei publicamente, com medidas contra a corrupção, contra crime organizado e contra crime violento. E seria oportuno mostrar aos governadores, até porque eles possam conversar com as respectivas bancadas, e se entenderem que o projeto tem mérito, total ou parcialmente, defender a aprovação desse projeto junto com os governadores nacionais. Na medida que há um programa do governo federal, exclusivamente. É do governo federal, mas é da população brasileira, inclusive dos governos estaduais também. O ativio interesse é de todos. Nós vamos propor aos governadores uma reunião extraordinária. Já temos uma no dia 26 de fevereiro, mas essa, eu disse, o ministro está dedicado ao tema da Previdência, mas faremos uma reunião antes. Até porque o tema é emergente. Já visto algumas circunstâncias de estados que sofrem com o problema da violência nos seus respectivos, nas suas respectivas regiões. Portanto, em breve teremos a data e vamos enviar o convite a todos os governadores. Ministro, muito obrigado pela oportunidade. Ministro, aqui trabalhando quase que 24 horas por dia em Davos. Ministro, aqui trabalhando quase que 24 horas por dia em Davos.